E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, que quem fala é o careca, tudo beleza molecata? Vamos lá, vamos para o do nada para o mundo, uma série aí que a gente tá um pouquinho defasado no tempo, mas vamos dar uma olhada lá no nosso histórico, 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tamo arrebentando, arrebentando, e vamos lá pro jogo, estamos na oitava divisão ainda com o time bronze e faltando o nosso lateral esquerdo pra colocar como bronze raro, e eu preciso de uma carta de físico, de preparo físico. Tomara que eu tenha aqui de beleza, tenho aqui um de time, e vamos lá, vamos para o jogo, vamos procurar um adversário aí, fiz cagada, vamos ver se a gente consegue ganhar, vamos lá. Encontramos um adversário, no início deu um pouquinho de lag, eu achei que era porque eu tava fazendo download aqui, eu parei o download e ele voltou. O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer um pouco diferente das outras vezes. O que a gente tava fazendo? Olha que timaço do cara, velho. 95 de entrosamento aí, ele tem Felipe Santana, tem Miranda, tem Modric, que é um mito, tem Griezmann, dos Santos, acho que é o Arda Turan ali, o Kouk, Adriano, tem bastante gente boa. O que eu vou fazer, então, voltando ao que eu tava falando? Antes, o que eu fazia? Eu colocava os jogadores, todos os jogadores com prata raro, todos os jogadores com bronze raro, todos, sabe assim? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um jogador, vou colocá-lo como prata, não colocá-lo, obviamente, eu vou trocar o jogador, e pegar depois esse jogador, tirar do prata, colocar com prata raro, tirar do ouro, sabe assim? Então eu não vou fazer um... Caralho, tô prestando atenção no jogo, tô falando nada com nada, velho, a câmera tá muito diferente. Como que eu vou fazer? Vamos devagar. Ao invés de colocar todo o time como prata raro, como bronze raro, como prata, como ouro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um jogador e vou transformar essa posição na posição que eu quero, por exemplo, vou pegar o atacante, vou fazer o atacante virar ouro, e não simplesmente todo mundo do time prata raro, entendeu? Então, assim, a gente consegue melhorar um pouquinho. Meu Deus, o cara tá deitando aqui, velho. Tocou o Slisskovic, passou, ai, não deu pra fazer o lançamento. Modric, difícil passar desse Modric ali, hein, velho. Hum, olha o toque, aí a caixa. Ah! Safado. Aí, mano, nossa, totalmente outra câmera. Aí eu falo, falo e tomo gol, tá ligado? Mas é foda, mano, o time dos caras aqui. O Busquets, olha, o Busquets é um tanque de guerra ali no meio. Até o Modric é. Ai, ai. Ah! Tira, goleiro! Ai, velho, ai, velho, ai, velho, ai, velho. Ai, meu Deus. Velho, não. Vai nele, goleiro. Meu Deus do céu, esse goleiro é demais. Olha o toque, golaço. Meu pai do céu. Vai tomar no cu! Esse é o jogador de bronze. Tudo bem, tudo bem, faz parte. Ai, acabou o primeiro tempo. Ih, caçata. É, galera, primeiro tempo aí, 62% de posse de bola, três finalizações, duas corretas. Nós estamos muito melhor que o cara no passe, mas finalização do cara tá melhor, velho. É que, na verdade, assim, a gente não tem zaga, né? Então, da onde o cara chuta, da onde o cara pega pra chutar, a bola vai entrar, velho. Ai, meu Deus. Aí ferrou. Aí ferrou. Aí não tem o que fazer, velho. Ai, que merda, que merda. Time lento, cara. Que time lento. E ele correndo, né? O negócio dele é correr, olha lá. Ele tá certo, tá correndo, tá correndo. Esse é o nosso ponto fraco, porque o nosso time não corre nada, faz merda nenhuma também. Vamos, cortou pra dentro. É só bater, é só bater. Ah, meu pai do céu, cara. Não pode, não pode, mano. Bateu. Ah. Lendo toque. Bateu. Chupa. Golaço, moleque. Meu Deus do céu. Olha esse troque de passe. Troque de passe. Mal. Errei. Como você é burro. Olha esse... Essa troca de passe, velho. Deu uma enganadinha no cara ali e meteu pra dentro do gol, velho. Fica aí, zagueirão. Fica aí. Nazário. Se não é esse Nazário aí, o que seria da gente, hein? Olha o toquinho. Aí é só bater. Aí é caixa. Meu Deus. Meu Deus. Olha o gol. Ah, que que é isso? Que que é isso? Olha esse time, moleque. Ha, ha, ha. Que lindo toque, mano. Que, opa, o zagueirão veio, ficou seco. Não deu pro goleiro. E, assim... Olha o lançamento lá em cima. Nossa. Monstruaço, velho. Bateu. Ip, 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 ip. Ip, 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 ip. Ha, ha, ha. Tá lá dentro, moleque. Tá lá dentro. Que que é isso? Que que é isso? Virou outro time. Opa, deixou o time inteiro ali olhando. Tocou pro meio. Nossa senhora. Wire out. Ih, vai rolar um raid com ele. Olha lá no meio. Olha lá no meio. O dominói bateu. Ah. Fim de jogo, molecada. Fim de jogo. Ganhamos aí. Tomamos um sufoquinho. Porque o cara conseguia desarmar muito fácil os nossos jogadores. Mas, depois, a habilidade se sobressaiu. Nós ficamos dessa forma. 9.1 a nota do A route aí. O cara com time máximo. Melhor foi o Diego Alves. Ganhamos de 3 a 1. Tivemos 60% da posse de bola. 66% de precisão de finalização. 91% de precisão no passe. É precisão pra carvalho, hein? E, galera. Conforme eu falei aí. Eu não vou mais mudar o time inteiro. Então, vou deixar um pouquinho nosso lateral ali como bronze normal. Talvez, depois, se eu colocar um atacante, um meio atacante aí como ouro ou prata rara, a gente mute ele. Então, eu decidi trocar o A route. Vamos dar uma olhadinha só nos stats dele aqui. 5 partidas disputadas e 4 gols e 2 assistências. O nosso outro querido aqui. 6 partidas disputadas e 3 gols. Agora é. Quem será que a gente tira? Vamos lá. Vamos tirar o A route, que ele é um pouquinho mais lento. E vamos colocar o Fini. Fine. Não faço ideia. Mas é esse cara aqui. Somos o primeiro dono. Paguei 350 por ele. Era o mais barato que tinha no mercado. Ele é... Perna boa é perna direita. Ele tem 3 estrelas de perna ruim e finta. Vamos lá ver se ele ajuda o nosso time aí. Vamos pro jogo. Já encontramos um adversário. Que isso, galera. Opa! Aí. O cara vem com o uniforme do Real, o escudo do Real e 84 de classificação. Se fodeu! Olha o time do cara. Ele simplesmente tem Daniel Alves, Marcelo, ele tem Piquet masquerando Cassidias, Chave, Toni Kroos, James Rodrigues, Isco. E no ataque ali até desanimei de ver e não vi quem era. Mas é Mandzukic e Chicharito. Lindo toque. Tocou atrás de novo. Aí, na caixa. Ah, era o gol. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tiro de meta ainda. O que que acontece? Eu vou falar uma coisa pra vocês aí que acontece bastante com o pessoal. Geralmente é mais novo no FIFA, né? Eles pegam o jogador que corre, coloca os caras lá na ponta, tenta toda hora fazer lançamento pra eles. Aí coloca um cara bom de cabeça, um apelão de cabeça, no caso, Mandzukic. E põe toda vez, faz, ó. É toda vez a mesma jogada. Tá vendo? E o pior de tudo não é o cara fazer a jogada, é o cara não acertar a jogada. Ele treina isso toda vez. Porque um cara faz isso toda hora, né? Olha o gol. Tá lá dentro, moleque. É isso que eu tô falando. Não adianta, velho. Você vai colocar todo mundo pra correr. Todo mundo pra correr. Toda hora. Não vai marcar. Não vai marcar. Aí você sai no toque. Faz uma jogada dessa. Mete no cantinho do Cacilhas com o jogador de bronze. O nosso querido australiano. Tá lá dentro. Que que é isso, malandrão? Tá lá dentro, meu filho. Olha o que o Slizkovic fez. Ele não devia ser camisa 10, não, né? Ele deveria ser camisa 9, velho. O cara é mito. Fim de primeiro tempo. Estamos ganhando de 2 a 0. Agora, se vocês olharem aí, o cara deu 2 chutes. Que provavelmente são chutes de longe também, né? Alguma coisa assim. E um de perto com chave. Nós estamos bem melhor no jogo. Ó, pessoal. Esse toque de bola aqui atrás não é um toque de bola pra enrolar. Porque eu tô ganhando de 2 a 0, tá ligado? É um toque de bola pra abrir espaço. É um toque de bola que assim, você... Nossa senhora. Nossa senhora. Ah, que ousado, malandrinho. Ih, velho. Saiu. Que que é isso? Que vergonha, fera. Não, vou até mostrar. Olha o time do cara aqui. O cara tem coragem de sair ainda, velho. Nossa senhora. Tá valendo. 8,7. O Fini. 8,5. A nota do Slizkovic. 8,1. A nota do Amini. E 8,1. A nota do Strabinger. Então, ganhamos mais uma. Foi raid quit, mas foi vitória. Olha, dá uma olhadinha rápido nos status. 5 finalizações. 80% de precisão de finalização e 70% no passe. 2 jogos e 2 vitórias. Galera, nós fizemos uma contratação aqui. Vocês vão me perguntar, mas não era bronze raro? Sim, era bronze raro, mas não existe lateral esquerdo bronze raro na Bundesliga à venda no mercado. Não sei se tem, não sei se não tem, mas não tinha no mercado. No mercado, você pode procurar agora que não tem nenhum. Então, eu tive que fazer, tive que pegar um prata normal aí, que seria o próximo passo a partir do bronze raro, tá? E o nosso time fica dessa forma com o nosso mais novo contratado, o Fini, ou o Fine, não sei. Juntamente com o nosso querido Bengtson, que ele já fez 5 jogos pelo meu clube. É, pessoal, ele não fez 5 jogos pelo meu clube. Ele não fez nenhum jogo pelo meu clube, na verdade. É, no próximo episódio só, que eu vou jogar com ele. E nós estamos com um histórico muito bom. 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que eu nem lembro qual foi esse empate, qual foi essa derrota. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí por não ser um lateral esquerdo de bronze raro, porque eu não encontrei no mercado pra vender. E a gente não tem o que fazer, não vamos improvisar outro cara aqui, é mais fácil passar pra prata normal mesmo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui. Um abraço! E eu fui!